Muito bem meus caros inscritos, hoje eu estou aqui para trazer um vídeo muito especial para vocês Porque o que acontece? O que que está acontecendo? Basicamente hoje lançou o trailer de Gato de Botas 2, O Último Desejo E eu vou basicamente fazer uma série de vídeos sobre esse filme exatamente no mesmo formato E com a mesma trilha sinóia que eu fiz os vídeos sobre o Fupaná 4 Que eu fiz quando o meu canal tinha outro nome e durante o ano de 2020, não se lembram? Lembram? Então, hoje eu estou aqui para trazer bastante vídeos legal sobre esse filme Mas só mudando de assunto, só falando sobre os vídeos que eu fiz sobre o Fupaná 4 Praticamente muitas das coisas que eu falei sobre o filme Principalmente com relação a data de lançamento E sobre o que que ia acontecer também, aquele meu vídeo sobre a teoria de história do filme Que basicamente rendeu muitas visualizações Mas todos os vídeos que eu fiz praticamente, praticamente foram subvertidos com um vídeo que o Imaginago fez No final do ano de 2021, mais especificamente no mês de dezembro de 2021 E aí ele basicamente subverteu tudo que eu falei E virou todas as minhas teorias sobre o Fupaná 4 de ponta cabeça Literalmente o Imaginago virou todas as minhas teorias de cabeça para baixo Mas enfim E basicamente eu estou aqui para falar sobre o Gato de Botas 2 O Último Desejo E eu vou começar esse quadro aqui O quadro de vídeo sobre esse filme Falando das minhas expectativas sobre o filme E depois nós vamos fazer também uma análise do trailer Então vamos começar Bom, eu basicamente estou muito empolgado Desde que eu vi algumas cenas do trailer E vi que a vilã do filme vai ser a Caixinhos Dourados Da história da Caixinhos Dourados e os Três Utsus Eu basicamente fui surpreendido E comecei a ficar com uma certa empolgação sobre esse filme E basicamente E o que eu espero é que esse filme E uma coisa que eu tenho certeza É que esse vai ser um grande projeto da Dreamers Que tem de tudo para dar certo Dentro da Universal Pictures Porque recentemente nós tivemos alguns certos filmes Como o novo, como o Reboot de Spiritual Por Ser Indomável Crudes 2 O Poderoso Chefinho 2 E Trolls 2 Que foram filmes que acabaram não dando muito certo Que acabaram não sendo tão explosivos Porque estavam em tempos diferentes E ainda por cima Dreamers ainda tem muitos projetos muito legais Como por exemplo um novo filme do Shrek Kung Fu Panda 4, 5 e 6 Eles ainda tem muitos projetos ainda para serem feitos E o próximo Inclusive o próximo filme deles vai ser Vai ser justamente o Vai ser o filme dos caras malvados Que eu não sei se vocês já viram o trailer Mas acabaram de lançar novas pessoas no elenco Pessoas dubladores bem conhecidos Como o Sergio Stern E a Pamela Rodrigues E basicamente E eu basicamente As minhas expectativas para Grado de Botas 2 Para Grado de Botas 2 Que antes o subtítulo era Sete vezes e quarenta vezes Que agora é o último dos eixos Estão muito altas Eu tenho certeza que Eu tenho certeza que Esse segundo filme promete ser Tão incrível quanto o primeiro Porque o primeiro filme do O lugar de Botas 2 Que foi lançado lá em 2011 Que também Que assim como o Shrek Também abordou pontos de fadas Também foi muito bacana Também foi muito bacana ver Ver que foram abordados Alguns contos como Humpty Dumpty e João E o Pé de Feijão E basicamente Nesse filme vai ser Nesse filme vai ser uma louco E tanto Vai ter caixinhos dourados Dos três ursos Vai ter até O lobo mau Talvez da história Da Chapeuzinho Vermelho Ou então dos três porquinhos Vai ser uma Vai ser Vai ser Com certeza Uma das melhores animações De 2022 Pois E comenta aqui embaixo Qual é a sua expectativa Para esse filme Você tem certeza Você acha que esse filme Vai dar certo Ou errado Acho que ele vai ser bacana Ou vai ser mais ou menos Comenta aqui embaixo As suas expectativas Quanto em relação A esse segundo filme Do Gato de Botas Que com certeza Se você ainda não viu o trailer Se você ainda não viu o trailer Ele vai correndo ver E eu também vou fazer Uma análise do trailer Basicamente fazendo umas pausas Ali no meio de tudo Para comentar algumas coisas E eu só avisando Que eu vou fazer a análise Do trailer mudo Eu vou fazer o trailer Ficar mudo Só avisando E é basicamente isso Que eu queria falar Para esse vídeo hoje Meus caros inscritos Comenta aqui embaixo Quais são as suas expectativas Para Gato de Botas 2 O último DZ Beijo E também E também E também E também diga E também diga O que vocês querem Que eu faça O que vocês querem Que eu faça No meu próximo vídeo Sobre esse filme Então basicamente é isso E até mais O que vocês querem Tchau Tchau